Tá sumida essa novinha, nunca mais vi, porra Caralho, apareceu do nada mais gostosa, mano Quando eu conheci não tinha nem corpinho, não tinha nem peitinho, né, porra Caralho, apareceu gostosa novamente Oi, tá ligado aquela mina que eu não vi adinho usando? Tá ligado aquela mina que eu não vi adinho usando? Ah, ah, já tá dando, ah, ah, já tá dando Ah, ah, já tá dando, daqui a pouco tá engravidando É mulher, vem jogando a buceta, novinha, safada, que eu sei que tu gosta Vem jogando a buceta, novinha, safada, que eu sei que tu gosta Tenta, prende, que caputinho maluca, porra Acerta, prende, pica pôr tchou maloca porra Acerta, prende, pica pôr tchou maloca porra Pica 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 pôr tchou maloca porra Pica 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 pôr tchou maloca porra Ei chunga louca, sabe errou quem fala né Ei tá ligado aquela mina que eu não vi adinho usado Tá ligado aquela mina que eu não vi adinho usado Já tá dando, já tá dando, já tá dando Daqui a pouco tá engravidando Vem mulher vem jogando a buceta novinha safada que eu sei que tu gosta Vem jogando a buceta novinha safada que eu sei que tu gosta Vem jogando a buceta, prende, pica pôr tchou maloca porra Acerta, prende, pica pôr tchou maloca porra Acerta, prende, pica pôr tchou maloca porra Pica 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 pôr tchou maloca porra Pica 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 pôr tchou maloca porra Ei chunga louca, sabe errou quem fala né Tchau, tchau